E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E eu sou o Guilherme Yuri do canal Bote Aqui e o Yuri acabou de arrotar ali atrás. De novo, Yuri. Aê, Yuri. De novo, Yuri. De novo, do canal. E falando no canal Bote Aqui, ele e o Yuri tem outro canal. Que é o Lossos Primos Hermanos. E falando nisso, os links dos dois outros canais estarão aí na descrição, beleza? Hoje a gente vai assistir um vídeo do canal chamado Paçoca Roxa e o nome do vídeo é... Vamos falar sobre nudes com Dereck Correa. Então vamos lá. Um, dois, três. Caralho, ela pegou. Fala, hein, moleque! Por que eu não tenho introdução? Como é que era mesmo? Era uma coisa misturada com rola. Tô aqui com os colegas aqui. Tu é anão ou eu tô sentado? Tu já pintou sobrancelha, mano? Antes de sair de casa? Vamos, caralho, encontrar aquela garotinha. Então já sei que eu preciso... Caralho, vamos falar de nude. O Bruno vai ver esse vídeo? Você pá. Nude! Como é que é o processo da nude? Nude é o quê? Uma demonstração de carinho, de confiança. Só quando a pessoa não te explana, né? Mas aí você tá declarando confiança, e a pessoa não foi recíproca na confiança que nem foi concedida. Já viram isso aqui? Só a mãe sabe que você tem isso aqui? Minha mãe sabe. Eu acho feão que os pais querem definir a vida do filho, entendeu? Exatamente. Irã. O pai, ele quer definir o futuro do filho na escola, quer definir a faculdade, quer definir se tu vai na festa ou não, quer definir a tua felicidade. Mas, pai, você tem... Tá cheirando branco. Mas eu tô fazendo isso, velho. Falando em coca, como é que vai a doida? Ela cheirou pra ficar contigo. Tem dois tipos de mulher. A mulher que manda nude sem tu pedir, e a mulher que manda nude depois que tu tem um amplo desenrolo. Mas tem uma coisa, que é a influência dos Estados Unidos a partir dos estados secundários. O que que acontece? Os Estados Unidos implementou a palavra nude. Antigamente era mulher pelada. Manda uma foto pelada. Aí tu fala, manda nude. Olha como é que soa a ideia. É. Mude. Tem uma mulher que faz doce. Aquela que paga de santa. Na verdade é o capeta e fama de mama. Aquele cadeado que você abre com grampo. Sabe com aquele facinho de abrir? Ela faz tanto doce que você faz assim, faz assim nela. Tu pega diabetes. Tu pega diabetes. Tu não tem seu momento, tá bom? Eu conheço os garotos de 12 anos, que eles ficam no erro de resposta. É aquele tipo que fica falando, como é que pede beber, não sei o que. Como é que eu vou falar pra mina aqui, papo que eu vou... Que coisa que eu vou falar pra mina pra eu convencer ela a tocar os lábios. Começar a abraçar com a língua. Isso é fácil, mano. Com a saliva. Difícil é você convencer a vida e te mandar o primeiro nude. Pra você botar minhoca? O que é que tu prefere? Pizza gigante ou uma aranha? Eu tenho aracnofobio, então eu prefiro a pizza. Olha o dedinho dele, cara. O dedinho dele. Eira. Eira, filha. O homem tem uma carne pendurada, tá ligado? Exatamente. O homem é pico é por causa disso. Eu acho que eu não queria ser mulher porque eu não teria a carne... Mas, pô, mulher deve ser o bicho pra ficar. Qual a ver desse mulher? O que fala se não tá a vontade de ver? Essa aqui tá mais soltada. Ninguém te perguntou lá? Vai se... Se quiser mandar aquelas lúdias, aquelas lúdias bonitas... Você tá maluco? Você quer o quê? Você tá doido? Pra mim. Eu vou arrancar teu canal, hein? Pra mim. Que pra você? Que manda nem pra mim pra mandar pra você? Você é maluco? Tipo de mulher na balada. Tem aquela que não bebe e se diverte pra caralho. Aquela que bebe, se joga no chão, passa vergonha. Tem aquela que acha que só vai ter amigo bebendo. Exatamente. Aí fica forçada. Aí fica forçada, fica chata. Tem aquela garota que você tá querendo, querendo trocar aquela... E ela tem aquele grupo de... Naquela manada, aquele amontoado de gente de volta. Tu tem que sair no pé assim, ó. Nunca, em hipótese alguma, faça uma coisa só pra agradar os outros. Fica nessa porra. Quando pede pra gente sair com ele e tal, e ao invés de ele ficar na piscina com nós, assim, te divertindo, ele fica batendo em nepe na piscina dele, mudando de cor. Com a música do Justin Bieber. Eu tô mentindo. Que Justin Bieber, né? Eu tô mentindo. Do zain, do zain, do zain. Nem... Não é zain, é zain. Você tem que viver pra você. A pessoa fica... Um moleque desse, um cara de malandro da favela, escuta zain, velho. Eu acho isso feio, ó, tá ligado? Vem cá, vem cá. Caralho, meu porra. Minha orelha vai queimar por uma semana. Vamo pegar ele aqui, tá ligado? Ele não tá me forçando a falar, porque eu quis falar essa porra aqui. Não, não tô te forçando. É isso aí, rapaziada. Agora a gente vai fazer aquela salinha. Tem uma cama ali que tá boa, que tá vazio, né? Se inscreve no canal que pode par que é nóis. Então, Guilherme, como é a sua aventura pra conseguir nudes? Vou no Snap e falo assim, nudes. Aí elas mandam... Lá do bode tem inscritos! Tô entregando tudo que os youtubers têm aí. Se eu tenho 40 mil inscritos, você recebe. Eu tenho 250 e não tenho. Nunca recebi um no Snap. Você vê que a popularidade não está no número de inscritos, né? Exato. Esse é Yuri Nascimento, da espécie Homo Sapiens Sapiens. Homo Sapiens Sexos. Esse cara é tão poderoso, tão poderoso... Mas eu não peço nesse resíduo. Que nem precisa pedir nude ali, ó, tá percebendo. Não precisa fazer nada e tal. Apenas ele abalacei comigo. Oi, nude. Para aí. Eu falo, olha minha filha, eu tô acordando. Deixa eu acordar. Não precisa nem fazer um carinho, nem nada, assim. É sério, eu tava aqui no escritório e ele tinha acabado de acordar. Simplesmente ele virou pra mim e falou, moreno. A menina que deu oi mandou nude e você falou, meu Deus, que porra é essa? Mas ele não mostrou nude moreno porque o homem, nós... É, aí... O Guilherme já tenta me chantagear pra eu conseguir nudes que eu já recebi, mas eu não passei. Ô, o cara entrega mesmo, né, mano? Tô que tá salvando a pele de um. Bota essa câmera aí agora. Que pariu. Sobre a edição ficou legal, a cara do bicho é engraçada de natureza, né? Não tem nem o que falar, mas é muito bom, mano. Agora eu só queria entender como é que um moleque desse de favela diz que escuta azar, hein, velho? Você escuta Justin Bieber, Pentatons e Paramosro. Você tá se entregando mais ainda. Ainda mais, não tem nada, não. Pode ser macho e escutar essas coisas, né? Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quer que a gente assista esses vídeos, deixa aqui nos comentários. Então vai lá no Twitter, arroba Recto Brasil ou arroba Guilherme YMS. Bom, galerinha, essa foi a nossa reação a Vamos Falar Sobre Nudes com Dereck Correia, lá do canal Paçoca Roxa. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo.